Oi gente, tudo bem? O vídeo de hoje é a resenha sobre a aquarela da Ximink que eu comprei em pastilha. Essa aqui. No caso, eu demorei pra fazer a resenha, porque eu queria testar bem pra conseguir ver a diferença. E ela tem uma textura um pouquinho diferente das que a gente costuma ver. Já tá até com furo aqui na pastilha. Mas ela é incrível. Eu comprei essa pastilhazinha na casa do artista e eu paguei R$35,92 em março de 2018. E essa é a Ximink Horadam. A Horadam é a profissional, porque no site dele está escrito que é a finest quality. Então, tem a mais fina qualidade possível. E existe também a Ximink Academy, que no site dele está falando que tem Fine Artist. Ou seja, se é fine, não é tão hiper mega blaster como a Horadam, que tá no finest. Que tem uma qualidade maior ainda. Então, a gente deduz por isso. E também pelo nome, né? E eu vou fazer a demonstração pra vocês aqui da tinta. Ela é hiper mega blaster, pigmentada. Ela tem uma textura bem lisa, bem gostosinha de trabalhar. Enfim, eu vou testar num papel mauval. De 300 de gramatura. E a tinta aqui do pan. Quando você passa o pincel, a tinta sai facílimo. Muito gostoso de trabalhar com ela. Ela é bem pigmentada. Tem uma textura muito gostosa de trabalhar. Ela é hiper vibrante. Faz um degradê lindo. Agora, água pura. Vamos ver a expansão dela. É incrível, meu Deus. Olha isso. Eu vou aproximar a água pura. E a tinta pura. Vamos ver ela expandindo. É maravilhoso. Olha isso. A tinta chega a empurrar. Aqui já tá no papel. Isso é lindo. Porque a tinta tem uma força incrível. E pra você fazer manchas mais espontâneas e mais naturais, sutis, fica maravilhoso o rastro que ela faz. De novo, porque eu não me aguentei. Desculpa. Opa, peguei pouca coisa. Olha que lindo. Nossa. Então. E você consegue também fazer várias camadas bem clarinhas e sobrepostas delas. Você também consegue fazer a pele, deixar ela mais seca. Enfim, ela é super, hiper, mega pigmentada. Mas ela também consegue fazer tanto os tons hiper escuros quanto os tons hiper claríssimos. E isso é lindo pra uma aquarela. Ela é super fluida. Então, se você quer sair de uma aquarela estudante pra uma profissional, eu super indico. Ximim, que ela é uma delícia de trabalhar. Pra quem não sabe, eu dou aula. Se você quiser ter aula comigo e saber para mais detalhes, no box de informações debaixo do vídeo. Eu tô deixando o link do grupo do Facebook pra você poder entrar. Tenham gostado. Se vocês tiverem qualquer sugestão, qualquer dúvida, deixem aí nos comentários que eu respondo assim que puder. Não se esqueça de se inscrever para ter mais vídeos quando eu postar pra vocês. E ative o sininho também pra conseguir saber quando for. Eu tenho mais vídeos sobre aquarelas, seus tipos de linhas escolares, estudantes e profissionais. Para saber, é só ver aqui pelo canal, nas playlists ou esses aqui que eu estou indicando no final do vídeo. Então é isso. Tchau!